Fala Render People, mais um vídeo aqui sobre 3D e hoje eu vou te ensinar a modelar vários tipos de piso Olha que legal, a gente vai aprender a fazer um deck, pode ser só num plano ou quando tem uma escada de deck Poxa, você tem que modelar todos aqueles pedacinhos de madeira, né? No degrau, em cima, embaixo, na lateral, encaixar tudo aquilo, como é que você faz? Eu vou te mostrar hoje como você pode fazer isso com apenas alguns cliques Usando ainda um plugin gratuito, isso mesmo Olha só como isso vai facilitar a tua vida na hora de modelar qualquer tipo de piso, vem comigo Uou, é isso aí gente, vamos aprender na prática isso aqui Eu vou começar te dizendo que esse plugin, a galera que já trabalha com 3D Pode ser que já conheça, muito provavelmente, porque ele é muito útil Mas você que está começando, talvez não tenha visto isso ainda E eu acho importante mostrar aqui no canal para que todo mundo tenha acesso a esses plugins, essas ferramentas Todas as técnicas aí que podem facilitar a vida, fazer a gente ganhar tempo Afinal, tempo é dinheiro, né gente? E trabalhando com renderização não é diferente Quanto mais a gente conseguir otimizar o nosso tempo, mais produtividade a gente vai ter E mais, consequentemente, a gente vai conseguir ganhar mais, vai conseguir sobrar mais tempo para fazer as nossas coisas Enfim, vamos melhorar tudo, otimizando o nosso tempo Vamos lá gente, por isso que eu quero mostrar isso aqui para vocês hoje Eu vou começar compartilhando com vocês a tela, para mostrar aqui que plugin é esse, tá? Ele se chama Floor Generator, tá? E o que acontece? Esse link que está aqui, eu já coloquei aqui na descrição desse vídeo Para você poder ou fazer o download gratuito, que é isso que eu vou te mostrar aqui agora É só clicar aqui, clicou, baixou, tá? É muito fácil, mas para você baixar ele desse Free Version aqui, para você baixar ele de graça Você tem que estar logado, tá? Então você vem aqui e cria uma conta, é gratuito, é só colocar o seu e-mail, seu nome e tal Você cria uma conta e uma vez logado, você pode clicar aqui e fazer o download como eu fiz agora, tá? Se você tiver interesse que o plugin seja um pouco mais robusto Que ele te traga outras opções de modelagem, você compra ele, tem aqui 20 euros, tá? Se você quiser comprar a Full Version, que é a versão completa Qual é a diferença, gente? Se você for ver aqui, tem Standard Running Bond O que é? São esses planks mesmo, esse tipo deck, tipo tábuas, retas E esse gratuito, é isso que ele faz, tá? Com a versão completa, você vai conseguir fazer esses outros tipos Chevron, hexágonos, basquets Sabe essa, olha aqui, tá vendo? Esse tipo de padronagem aqui, tá? Então olha só, gente Mas para o que eu estou querendo mostrar agora, a gente vai fazer só com a versão free mesmo Eu acabei de baixar E como é que instala essa versão free? Eu vou mostrar para você agora Você vai vir aqui, vai baixar o Floor Generator Vai descompactar E vai aparecer aqui, vários arquivos .dlm Você vai ver qual é a sua versão do Max, por exemplo, a minha é 21 Então vem aqui, Floor Generator Free Max 21 É só vir e copiar, beleza? E daí lá no seu computador, você vai vir aqui em Program Files Autodesk Max 21, no meu caso Pasta Plugins E é só colar ele aqui dentro, tá? O meu já está aqui, Floor Generator Free Max 21, beleza? Então uma vez que você colou isso ali É só você abrir o 3D Studio Max Que ele já está instalado, beleza? E como é que você vai utilizar ele então? Eu vou começar mostrando aqui com um Plane Uma coisa bem fácil Para você poder começar a entender alguns parâmetros, tá? Se eu vier aqui em criar um Plane Vamos lá Vou criar esse Plane aqui, ó De, vamos lá 3 metros por 3 metros 2 metros por 2 metros, tá? É um Plane normal, né? Ó, vamos ver aqui em Perspectiva Vou apertar o G para tirar esse Grid aqui, ó Vamos lá O que acontece aqui, gente? Ele é só um Plane E eu gostaria de criar realmente como se fosse um Deck Ou como se fosse, é um piso de madeira interno e tal, né? Quando você instalou o Floor Generator Ele vem aqui para dentro dessa Ele é um modificador, tá? Então se você seleciona Com o Plane selecionado Vier aqui no modificador Vier no modificador Na lista de modificadores Ele vai aparecer aqui, ó Floor Generator É só clicar nele E ele automaticamente fez uma parada aqui, ó Ele clicou Criou uns decks aqui, ó Mas criou 3 decks 3 tábuas Daí eu quero mostrar para vocês agora Alguns dos parâmetros que a gente precisa mexer Vamos lá, ó O primeiro deles é aqui, ó Board Size, tá? Isso aqui tem a ver com a tábua em si, né? Então assim, ó O tamanho da tábua Vamos lá Max Length O que que é isso, gente? É o comprimento máximo que eu quero cada tábua Então a gente tem aqui, ó Por exemplo, 2x2 Esse Plane Eu quero tábuas de no máximo 1 metro e meio Então eu boto aqui, ó 150 Tá? Então ele vai ter aqui, ó 150 Talvez não tenha 150 aqui, né? Mas assim, ó Ele vai fazer no máximo Comprimento de 1,50 Beleza? E daí Aqui tem a Max Width O que que é isso? É a largura máxima Aqui tá com 70 centímetros Imagina Eu quero que minhas tábuas aí Sejam com 12 centímetros Então olha só que legal Eu já tenho aqui, ó Exatamente com 1,50 de comprimento E 12 centímetros de largura Beleza, gente? Agora tem mais algumas coisas Que a gente pode ver aqui Que é o seguinte, ó A gente tem aqui na parte do Extrude Que o que que significa isso? A espessura que tem aqui da tábua Por exemplo, tá 1 centímetro Se eu botar 2, ó Vai ficar uma tábua de 2 centímetros A gente pode deixar de 1 aqui Pode deixar até de 0 Mas vamos lá De 1 centímetro de espessura essa tábua E a parte aqui do Bevel É esse chanfro aqui, né? Tá com 0,5 Se eu quiser botar 0,1 Vai ficar bem discretinho Olha aqui, ó Então beleza, ó Ficou com 0,1 Esse Bevel Esse chanfrinho que tem aqui Tá vendo, ó Que legal Mas eu ainda quero mostrar Pra vocês mais uma coisa Tá vendo que tem esses L's Cadeadinhos aqui, ó Significa o que? Que o comprimento dessa tábua Vai ser de 1,50 Mas se eu desligar isso aqui E disser que eu quero Tábuas também No mínimo de 50 Ele vai fazer o que? Tábuas entre 50 E 150 centímetros Ou seja De 50 centímetros no mínimo Até 1,50 de comprimento É isso que ele tá me dizendo aqui E o que é esse 0,5, gente? É 0 entre 1, né? Então assim, ó O 0,5 Ele vai distribuir igual Tipo, ele vai colocar Tábuas pequenas De 50 E tábuas grandes De 1,50 Igualmente Agora Na mesma proporção Se eu colocar 0,1 Ele vai botar mais tábuas Pequenas Do que grandes 0,2 vai se aproximando Da metade 0,8, por exemplo Ele vai usar mais tábuas Grandes E menos das pequenas, tá? Então é só pra você saber Na largura Existe exatamente a mesma coisa Eu tô dizendo que tem 12 centímetros Mas eu posso dizer Que eu quero tábuas Entre 9 e 12 Fica bem mais aleatório Então olha só Eu tenho tábuas Entre 9 e 12 Tá vendo? E se eu quiser Botar aqui 0,2 Vai ter mais tábuas fininhas Mais tábuas perto De 9 centímetros Do que de 12 E se eu botar 0,8 Vai ter mais tábuas Perto do 12 Do que de 9, beleza? Eu particularmente Vou fazer aqui Com 12 e 12 mesmo Porque eu quero Que seja um padrão Uma coisa Tábuas que foram Cortadas certinhas Pra eu fazer o meu deck, tá? E no comprimento Tudo bem Porque vou usar Dessa maneira aqui mesmo Beleza? Daí a gente tem aqui Mais algumas coisas Que é o seguinte Que é nessa parte aqui Geral, tá? Que o que a gente pode Fazer ainda Eu sei que a gente Diz que a gente tem Um em 50 por 50 Mas se a gente quiser Tipo, poxa Na verdade eu queria Que fosse tudo pela metade Então aqui no global scale Porque tem aqui Scale geral Eu vou dar 50% Então o que acontece? Ele pega todas As medidas que a gente Colocou aqui E faz vezes 50% Tá? Ah, 200% Então vai ficar tudo Dobro, né? Então é uma maneira De você depois De estar tudo pronto Se você quiser ajustar Essa escala total Você não precisa mexer Em todos os parâmetros Você pode simplesmente Mudar na escala A direção também É uma coisa legal Porque as vezes Você não quer desse lado Você quer 90 graus Então ele gira Ou você quer 45 graus Facinho Ele faz todos os cortes Gente, olha só Imagina que legal Não precisa ficar dando Slice E cortando E fechando Tá? Então você consegue Fazer aí E outra coisa Ah, eu não gostei Desse padrão Eu queria que fosse Um pouquinho diferente Ele tem aqui Seeds, né? Tá? 1, 2, 3, 4, 5 Mas você pode escolher Qualquer variação Que você queira Você vai mudando Ele vai mudando Várias opções De uma coisa só Gente, beleza? Outra coisa que a gente tem É esse offset aqui Porque você pode rodar ele aqui Eu quero que seja 50 centímetros Mais pra cá 10, 5, 1 centímetro 2, 3 Tá vendo? E no offset no Y A mesma coisa 1, 2, 3, 4, 5 Tá vendo? Ele vai rodando aqui Então você pode ir Ajustando ele Como você quiser Eu quero que ele comece Exatamente aqui Ou exatamente assado Entendeu? Você vai fazendo isso E ele vai se Auto-ajustando Gente Então é aí Como criar O Floor Generator Só que agora Eu tenho que passar Pra uma outra coisa Isso aqui a gente Usou só um Plane Mas se a gente Quisesse Gente Por exemplo Fazendo um cubo Olha só Vou fazer um cubo aqui De 1 metro por 1 metro Beleza? 1 metro Por 1 metro Por 1 metro E agora? Se eu aplicar O modificador Nesse cara aqui Olha só O que vai acontecer Bem aqui Floor Generator Pan Apareceu isso Ele está dizendo Que pra fazer O Floor Generator Ele não vai conseguir Entender Que ele tem que fazer Isso aqui Fazer a volta Mudar Esses planos Aqui De 3 dimensões Então ele vai Fazer num plano só E daí Da pauta Gente O que eu vou te Aconselhar a fazer É o seguinte Por exemplo Poxa Eu não falei Que tem degrau Tem um monte de coisa Olha só Se a gente Por exemplo Pegar um box Vou converter ele Pra polígono Vou pegar aqui Por exemplo Vou dar um detect Nisso aqui Vou selecionar Essa face E vou também Destacar ela Vim aqui Dar um detect Beleza As outras eu nem vou fazer Vou deletar Aqui Mas por exemplo A gente tem 3 Faces Independentes Você pode sim Selecionar todas elas Vir aqui Dar um Floor Generator E pronto Ele aplicou sim Em todas as faces O que acontece É que elas tem que estar Separadinhas Então vamos lá Vamos tentar fazer um negócio Aqui Eu vou fazer aqui Um plane E vamos dizer Que eu quero Que ele tenha 3 metros Por 3 metros Eu vou dividir Ele aqui Em 10 vezes Por 10 Por 10 não Vamos fazer aqui Por 1 Por 2 Beleza? Só porque eu quero Fazer aqui Uma construção De um deck Bem rapidinho Só pra gente ver Como seria Eu vou converter Isso aqui Pra polígono Beleza? Vamos lá O que eu vou fazer Vou selecionar Isso aqui tudo Vou dar um Um extrude Aqui de 15 centímetros Beleza? Ok Eu vou tirar Esse degrau Vou dar mais um Extrude aqui De 15 Tirar esse degrau Dar mais um Extrude de 15 Legal Então a gente tem aqui Como se fosse Uma escadinha Subindo pro nosso deck O que eu vou ter Que fazer agora? Eu vou vir aqui Selecionar essa face Vou dar um Detach Selecionar essa face Dar um Detach Selecionar essa face Dar um Detach Esse topo De degrau Dar um Detach Esse topo De degrau Dar um Detach Ok? Agora tem que selecionar A parte toda de cima Eu vou selecionar aqui Tudo isso Tá vendo? E vou tirar Com o Out Toda essa parte aqui De baixo Selecionei o topo Tá vendo? Dar um Detach Vou selecionar Essa lateral aqui Vou detachar Só essa lateral Detachar Beleza? Só essa parte aqui Detachar Só a parte lá Dos fundos Detachar Legal Agora a gente tem Tudo separadinho Todos os planes Separadinhos Tá vendo? Dá control Z aqui Selecionar Isso aqui Tudo Como se fosse o deck Que você montou Vira aqui no modificador Criar um Floor Generator Olha que legal Gente Ele fez tudo Obviamente Eu não quero Que seja 45 graus Vou botar zero Aqui Olha que legal Todo meu deck Prontinho Com todas as tábuas Coisa mais Perfeitinha É muito legal Ah eu não quero Que tenha 1,50 Eu quero que seja Com 3 metros Esse negócio Placas de 3 metros Vai ficar inteirão Tá vendo? Ah eu quero também Que ele seja bem mais fininho Não quero com 12 Eu quero que ele seja De 8 centímetros Olha que maneiro Esse deck Bonitinho Ah eu quero que Rotacionar 90 graus Eu quero que a direção Dele seja diferente Vai ser assim Pronto Você tem aqui Bonitinho Esse deck Feito Curtiu gente? Olha só Então essa foi aí A maneira mais simples Fácil De você Modelar Esse deck Você viu que Isso aqui vai servir Tanto pra deck Aqui também Eu tenho madeira Aqui no chão Então Como é que você vai Fazer uma madeira Vou até abrir aqui Pra você ver Se você quer fazer Que isso aqui Seja um piso De dentro de casa O que acontece É que ele não tem Esse bevel Aqui tão grande Né gente Então o que a gente Vai fazer É diminuir Cada vez mais Quando a gente Vê aqui Pro bevel Se colocar zero Gente Vígula 1 Tá Bem pouquinho mesmo Vígula 1 Vou botar aqui O extrude Aqui Eu também vou botar Vígula 5 Porque é só Espessura ali Então você pode sim Ir ajustando Todos esses Ajustes Pra ele ficar Também Mais fininho Mais pertinho E assim conseguir Chegar onde você quer Tem aqui também O negócio Que é o seguinte Tá vendo que tá Vígula 2 Aqui Vamos botar Vígula 5 É o espaçamento Entre elas Tá vendo Se a gente pegar Agora Como a gente quer Por exemplo Simular esse piso Aqui Então esse Espaçamento Vamos botar zero Por exemplo Então ficou coladinho Mesmo Não tem É igual um piso Quando a gente vai fazer Um de dentro De casa Um piso Laminado Ele realmente Não tem nada De espaço Então é só você Botar zero Aqui Mas se você quiser Que tenha brechas Botei 5 centímetros Tá Então você pode Fazer várias variações Várias variações É ótimo Vamos colocar aqui Vígula 5 Vígula 2 Tá E você pode fazer Os ajustes Que você achar Necessário Nessa modelagem Também pra tornar Como se fosse Um piso interno E não um deck Mas Fica aí a dica Então de usar Esse plugin Poderoso Que vai realmente Trazer Muita agilidade Para os seus processos De trabalho Beleza Se você gostou Desse vídeo Gostou De utilizar O Ford Generator Dá um like Aqui nesse vídeo Se inscreve no canal E comenta uma coisa Eu quero saber Se você quer Aprender agora A texturizar Isso aqui De maneira certa Tá Porque pra fazer Modelagem Agora a gente acabou De aprender Mas eu vejo Muita gente Que não sabe Texturizar Essa madeira Fica uma madeira Continuando da outra Como se estivesse Feito só com uma Uma chapa Quando na verdade Cada madeira Tem uma variaçãozinha De cor Ela tem uma Uma variaçãozinha De intensidade Os veios dela Uma tá Começando Aonde termina a outra Na verdade É outro veio De outra parte De árvore Ou de outra árvore Então se você quer Que eu te ensine A texturizar Esse deck Agora de maneira Correta Pra ficar Extremamente realista Comenta Aqui É nesse vídeo Que eu quero saber Se você quer Que eu te ensine Então a texturizar Esse deck Usando o Floor Generator Beleza? Não se esqueça De se inscrever Como eu já disse Dá o like E bora Dá-lhe render E aí De se inscrever Não se esqueça Obrigado.